Confira agora a Notícias do Dia, um resumo dos principais fatos de hoje para você. Olá, estamos iniciando mais um Notícias do Dia, informações importantes nessa segunda-feira, dia 4 de maio, que você nos acompanha em nosso canal no YouTube, youtube.com.br, também nas versões no Facebook e também no nosso Instagram. Vamos aos destaques. Estudo mostra que um a cada 69 moradores da Baixada Santista já teve o Covid-19. Prefeito Santos adianta que não irá flexibilizar o comércio. Máscaras passam a ser obrigatórias a partir desta quinta-feira em todo o Estado de São Paulo. Um em cada 69 moradores da Baixada Santista já teve o Covid-19, portanto já tem anticorpos. Isso representa 1,43% da população regional, conforme pesquisa, e isso mostra que essas pessoas já entraram em contato com o vírus, com base no cenário real de 10 dias atrás. Das nove cidades onde o levantamento foi feito, três não tiveram registros de casos conforme este estudo. E tem aí Cubatão e Bertioga. Em termos proporcionais, os maiores índices por cidade foram Mongaguá, com 5,48%, seguido de São Vicente, com 2,04% da população pesquisada. Santos tem, em média, 1,41% de pessoas que já tiveram o Covid-19. O levantamento foi realizado entre os dias 30 de abril a 2 de maio. Este é o resultado da primeira etapa desta pesquisa realizada com moradores da Baixada Santista e um amplo estudo sobre o volume de moradores da Baixada Santista que já tiveram contato com o Covid-19. Outros três levantamentos serão realizados a cada 15 dias, nos dias 2 de maio e 1 em junho, para acompanhar a evolução dos casos. Foram, nesta primeira etapa, 2.341 pessoas que fizeram os exames, uma média de 95% da meta estipulada, algo em torno de 2.500 pessoas, divididos de forma proporcional aos nove municípios da Baixada Santista. Durante a entrevista coletiva, o coordenador da pesquisa, o infectologista Marcos Caseiro, enfatizou que para cada caso confirmado, existem 13 pacientes não notificados, assintomáticos ou com sintomas leves, que não entram nas estatísticas oficiais. A cidade sintetiza, na verdade, em todas as questões. Nós fizemos 2.342 testes, tinham 33 positivos, o que dá uma prevalência populacional de 1,41% da nossa população já entrou em contato com esse vírus. Um infectado para 69 habitantes da Baixada Santista, sendo que, na nossa estimativa, é que 23.257 pessoas já se enfeitaram na Baixada Santista. Eu vou mostrar isso com mais detalhes aqui. Esse aqui é um dado de positividade por município. Existe muito mais dados por faixa etária, isso é um dado mais geral, né? Mas vocês notem que aqui a prevalência de positividade por população, então, o Santos 1.43, agora já 1.8. Aqui é a população, três municípios, nós não achamos nenhum caso na nossa amostra, né? Eram municípios menores, com amostras menores, nós não achamos nenhum caso. Isso não significa que não tem, tem casos, né? Mas a amostragem não detectou. Notem que é interessante aqui, ó, que na Baixada Santista, nós temos 1.744 casos notificados oficialmente. Temos nossos dados, né, estimados de 1.441, nós deveríamos ter 23.257 pessoas notificadas. Então, existe, para cada indivíduo notificado, existe 13 indivíduos que não são notificados. O caseiro também enfatizou que, mantendo a atual média de pessoas infectadas, as previsões de explosão de casos devem ocorrer na primeira semana de junho, mais precisamente, por volta do dia 7 de junho. Em razão dos resultados apresentados no levantamento, feito a pedido do Condésbio, gerenciado pelo Pacto Tecnológico de Santos, o prefeito Paulo Alessandro Barbosa antecipa que não irá flexibilizar a abertura do comércio e outras atividades econômicas, conforme inicialmente previsto. A quarentena tem previsão inicial de terminar nesse próximo domingo. Então, não é o momento de flexibilizar, não é o momento de abrir, não é o momento de liberar. A pesquisa aponta esse resultado e essa resposta para essa pergunta. Nós somos buscados justamente a resposta, não no machismo, não, enfim, em opiniões políticas, mas com base na ciência. E um outro dado importante, queria destacar aqui, é a questão da previsão do pico. Com essa análise aqui, feita pelo doutor Caseiro e, repito, pelas universidades, nossa previsão é de que junho, na primeira semana, a gente tenha, no São Paulo, no Brasil como um todo e, consequentemente, na nossa região, um número mais elevado de casos e a gente tem que estar preparado. Hoje, o sistema está preparado, está fazendo esse enfrentamento à altura das nossas necessidades. Nós temos leitos disponíveis para atender as pessoas que precisam. E a nossa guerra é continuar assim, continuar exatamente dessa forma, para que ninguém possa vir a óbito pela falta de atendimento, pela falta de leitos disponíveis. E a pesquisa, para finalizar aqui, essa palavra mostra um resultado extremamente importante, que é justamente a questão da importância do sistema SUS para a população. Entre aqueles que usam totalmente, os que usam também, a gente tem mais de 70% das pessoas que dependem do SUS, que dependem do sistema público. Então, na hora que aperta, não é o setor privado que faz o papel de salvar as pessoas que precisam. É o sistema único de saúde. Por isso, a gente precisa estar cada vez melhor estruturado, porque da estruturação do nosso sistema de saúde, vai depender a vida dos cientistas, a vida dos moradores aqui da Machado. E no primeiro dia útil de maio, o Brasil registra 105.222 casos confirmados do Covid-19, com 7.288 óbitos, quase 7% de letalidade. De ontem para hoje, foram 4.075 novos casos e 263 mortes. São Paulo lidera com 31.187 casos e 2.654 mortes, uma taxa de letalidade de 8,5%. Dados bem recentes mostram que Santos já passou dos 700 casos confirmados do Covid-19. Conforme o levantamento divulgado agora há pouco pela Secretaria Municipal de Saúde, já são 716 casos confirmados do Covid-19 em Santos, além de 300 pessoas suspeitas. Interações chegam a 158, com 74 pessoas em UTIs. E altas hospitalares são 150 até o momento. Óbitos confirmados, 58 e 12 em investigação. E esses são os números que esse crescimento foi de 5.4% nas últimas 24 horas, passando de 679 pessoas para 716. E esses dois novos óbitos foram de um homem de 44 anos, que foi óbito no último dia 30, e um outro homem de 84, falecendo no dia 1º de maio. E outros 12 óbitos, portanto, estão em investigação. Contando com os moradores de outras cidades, existem 293 pessoas internadas com sintomas do Covid-19 na rede hospitalar de Santos, mesmo número do domingo. Com o total de internados, 137 estão em leitos de UTIs, 174 moradores de Santos, 54%, e 63 de outras cidades, 46%. E a partir de quinta, dia 7, o uso de máscara será obrigatório para quem circular pelas ruas do Estado de São Paulo. Decreto, nesse sentido, será publicado nesta terça-feira no Diário Oficial do Estado. As prefeituras ficarão encarregadas de disciplinar os valores de multas e outras penalidades para quem não cumprir a lei. Das nove cidades da região, apenas São Vicente havia obrigado o uso de máscaras a partir do próximo domingo, Dia das Mães. As demais cidades já haviam obrigado o uso delas. Confira agora o áudio do governador João Doria, que ele explica detalhes sobre essa determinação. Tornando obrigatório o uso de máscaras em todo o Estado de São Paulo, por todos os cidadãos que estiverem caminhando ou andando, ou se dirigindo a qualquer local no Estado de São Paulo, medida que passa a vigorar a partir do dia 7, de maio. Repito, o governo do Estado de São Paulo decreta amanhã, 5 de maio, a obrigatoriedade no uso de máscaras em todo o Estado de São Paulo a partir do dia 7 de maio. A regulamentação sobre eventuais punições aos que desobedecerem essa medida serão de responsabilidade das prefeituras. lembrando que nós já tornamos obrigatório na semana passada e valendo a partir de hoje, dia 4, seguindo o modelo adotado pelo prefeito Bruno Covas, a obrigatoriedade no uso de máscaras em todos os meios de transporte público e privados. E na linha de entrevistas com brasileiros que residem no exterior, o repórter universitário Bernardo Martini entrevistou o advogado Ricardo Martini, que reside na Alemanha. Confira. A retomada da economia na Alemanha foi autorizada de forma gradual. É de lá que o advogado Ricardo Martini conta como vivem hoje as pessoas em Frankfurt. O povo alemão não aceitou de bom grado a quarentena no início. Em 14 de abril, a chanceler alemã se viu obrigada a endurecer as regras, resumindo naquilo que entendemos como lockdown, inclusive com penas pecuniárias e prisão em determinados casos e sempre se referindo como recomendação o isolamento social. Todas as atividades foram suspensas, inclusive escolas, fronteiras, além de todos os serviços essenciais fechados, só permitindo supermercados e farmácias ao funcionamento. E assim, respeitando as seguintes regras, mínimo de um metro e meio de distância, máscara, uma pessoa por vez dentro do ambiente, além dos funcionários que ali trabalhassem. Hoje, é obrigatório o uso de máscara em qualquer ambiente público, ou seja, ônibus, trens, bondes, trens de alta velocidade, lojas, padarias, farmácias, é obrigatório o uso de máscara. A exemplo de Luxemburgo, há a possibilidade de antecipação do encerramento do ano letivo, com o respectivo atraso do início do próximo ano letivo. O isolamento social aqui, ele é imposto. Todos os parques, praças, cinemas, teatros, ou seja, todos os ambientes que propiciam aglomeração estão lacrados. 95% da população que trabalha está trabalhando na forma de home office. E aqui não existe a política de demissão. O que há é a política do Kurs Arbeit, ou seja, a redução laboral, onde o empregador efetua o pagamento de 50% do salário dos seus empregados e o governo efetua o pagamento do salário em até 70% da outra metade. Apesar da cautela do governo, com a flexibilização da quarentena, o país já começa a registrar o agravamento da pandemia. Bernardo Martini, repórter universitário Unisanta, para o Boc News. E mesmo em tempos de pandemia, com restrição de acesso e circulação de pessoas pelas ruas, bandidos continuam agindo. A Prefeitura de São Vicente, por meio da Secretaria de Saúde, informa que o CAPS infantil foi invadido por ladrões. Foram levados os seguintes equipamentos. Ladrões, aliás, só tecnológicos. Foram duas impressoras, um monitor, uma CPU, um modem, um estabilizador, um teclado e um mouse. Enfim, ladrões só de olho, nem equipamentos de informática. Mais uma triste constatação nesses tempos de pandemia. E devido ao avanço de uma frente fria, ocasionando ventos intensos na região posteira, de acordo com modelos numéricos do Núcleo de Pesquisa Hidrodinâmica da Unisanta, a previsão é de ressaca nos próximos dias. O mar começará a ficar agitado na tarde desta quarta-feira, dia 6, com ondas podendo ultrapassar os dois metros de altura, já na quinta-feira, dia 7. Mas, enquanto isso, essa terça-feira terá extremos de temperatura, variando, na Baixada Santista, de 18 até 34 graus, com presença do sol e mínima possibilidade de chuva, ou seja, antecipando a chegada dessa frente fria, segundo o CPTEC. Enfim, chegamos ao final do notício do dia de hoje, agradecendo sua audiência e também dos apoiadores do Boc News, que nos acompanha, não só nas redes sociais, mas também no jornal impresso do Boc News. Você pode ler e acessar em nosso site, bocnews.com, ou se você preferir, você gosta do universo pet, mundodospets.com, mais um produto da Enfoque Comunicação. Nossos parceiros, Instituto Análises Clínicas, Clínica Veterinária Filete, Rodrigo Imóveis, Aquilo Imóveis, R.R. Curriele, Seu Santista, Diocese de Santos, Optica H, Casa Gabos, Marivan Marmitas, Contabilidade Rocha Paiva e La Maggiore Clássicas. A gente vai terminando notícias do dia, agradecendo a sua participação, a sua audiência e sempre que possível, assinale lá, se inscreva em nosso canal para você acompanhar os nossos vídeos, tanto notícias do dia, como esporte em destaque e outros vídeos produzidos aqui pela Enfoque Comunicação dentro da Boc News TV. Tenham todos uma ótima noite e uma ótima terça-feira. Tchau, tchau. Você acompanhou o Notícias do Dia, um resumo dos principais fatos de hoje para você. e um resumo dos principais fatos e uma ótima terça-feira. E esse é o melhor E um resumo e um resumo e um resumo